Os primeiros músicos foram oficializados aqui na congregação de Maputo, capital de Moçambique. Onze irmãos músicos e também uma nossa irmã organista. São os primeiros músicos na capital de Moçambique, cidade de Maputo. São os primeiros músicos que foram oficializados aqui na congregação de Moçambique, cidade de Maputo. O Senhor enviou o nosso irmão Arthur Martins. Ainda naquele tempo ele era segundo em carregado. Agora Deus preparou que é o nosso regional ali de São Bernardo, Viadema, São Paulo. E também sentiu esse desejo aqui estar. E por Deus foi confirmado e aqui está esta grande vitória. O Senhor enviou depois da vinda do nosso irmão Arthur Martins, que é o regional.